Eram-se de vez por outra que a CULAR lhe colocam na política de Marisópolis. Eu tive agora no seu aniversário, foi um comício político de todas as vertentes. E eu sinto, cá entre nós, que lá no fundo, no fundo, você tenha, pode até não ser agora, mas que você tenha um sonho de administrar a cidade que nasceu. E esse sentimento existe, é a impressão, ou era um que apenas influenciar na política de sua cidade? O que é que está enraizado aí nesse coração sobre a política de Marisópolis? Eu faço questão de dizer por onde ando, pelos espaços, nos espaços que ocupo, no rádio, na televisão, escrevendo, e você é testemunha disso, minha filiação a Marisópolis. Eu faço questão de divulgar o nome de Marisópolis, de dizer que sou de Marisópolis, e digo com muito orgulho, com muita alegria, até para estimular outros tantos marisopolenses, que lá estão, distantes aqui de João Pessoa, 500 quilômetros da capital paraibana, que possam acreditar nos seus sonhos. Marisópolis é, para mim, uma cidade muito cara, do ponto de vista afetivo. Ela é a minha grande referência, a minha inspiração, é a minha, quando eu passei meus primeiros 20 anos da minha vida, aprendi tudo, fui forjado lá, aprendi com sua gente, aprendi com seu povo. E eu seria hipócrita, Fabiano, de dizer que governar um dia, quem sabe, a sua terra natal, é, para qualquer um, imagino, uma grande honraria, um grande privilégio. Mas, eu não tenho a vaidade de ser prefeito de Marisópolis. E se um dia fosse prefeito de Marisópolis, minha terra natal, eu não seria um prefeito para prefeito de Conchavos. Eu não seria candidato de uma família, de um grupo político específico. Nem seria prefeito para fazer a mesma coisa de que todos que passaram lá já fizeram. O feijão com arroz, uma política para enriquecimento, sendo enxergada como um patrimônio político. Eu tentaria ser, só me interessaria ser prefeito de minha cidade, se fosse para ser um prefeito diferente. Eu não sirvo para ser um prefeito igual a todos os outros. Um prefeito para contar dinheiro, para fazer patrimônio, para fazer Conchavos e acordos políticos. Eu só governaria Marisópolis para fazer uma administração muito diferente, para melhorar o destino da cidade. No caso, se esse cenário se desenhasse já para 2022, você estaria pronto para isso? Esse cenário que você está desenhando. Eu teria que ser, Fabiano. Porque isso é um apelo da cidade, por exemplo, das lideranças políticas. Para você imaginar, a gente, você e eu, que estamos ocupando os espaços que estamos ocupando, sair do jornalismo para ir para uma disputa política, na minha opinião, no dia que eu fizesse isso, eu estaria renunciando ao jornalismo. Eu sempre encaro assim, no dia que eu fosse político, no dia que eu me entrasse na política, eu estaria abdicando de minha carreira, abdicando do jornalismo. Eu não iria tentar ser prefeito para depois voltar para o jornalismo. Se eu entrar um dia na política, é para viver na política, para fazer para carreira, para construir alguma coisa. Eu não acho compatível você ser da política, aí depois volta para o jornalismo, você fica muito híbrido, na verdade as pessoas não sabem nem quem você é. Então, para mim, disputar a prefeitura de Marisópolis, eu teria que estar renunciando o jornalismo. Isso, para mim, é muito difícil fazer essa renúncia. A não ser que fosse, como você bem disse, um grande apelo, um grande consenso. Eu nunca brigarei para ser prefeito de Marisópolis. Se a cidade entender, um dia, que precise de alguém para fazer um governo diferente, um filho da cidade, que ama a terra, que é devotado pela sua terra, eis-me aqui. Se não, se for para ser o modelo que sempre tem sido repetido em Marisópolis, eu não sirvo para ser prefeito.